Mas desde o rio, por trás, Curece o rio, mas desde o rio, Márcio, por trás, por sempre! Márcio, por trás, por trás, Curece o rio, mas desde o rio, Agora vamos, fica comigo! Agora todos os outros, Onde passou a gelar, Ficar os pés do chão e começar a passar. Agora todos os outros, Onde passou a gelar, Ficar os pés do chão e começar a passar. Pasimo Tommico Ficar os pés do chão, Descara, Mirar, Me mexe, Me mexe, izar, Lula, Me mexe, Traga os pés do chão, Me mexe, Me mexe, Tatim também, Barulho! É meio bizarro que os mulheres perdo explicar os mais fortes com as mulheres, Como é que estão hairs? Imposto ou simia! A dança é no círculo, a dança é no boa, do mal para o povo A nossa é a missão, a cabeça é a mulher Também a filhinha, todo mundo já sabe A nossa é a lozinha, a nossa é a lozinha Agora todos juntos, todos passamos no mar Se não mangas tem ninguém e começa a dançar Agora todos juntos, todos Theótipos Vai olhar a mãozinha do camarote! Vai lá, vai lá! A 투, alta círculo! A man exciting! A dança é no círculo, a dança é no cabelo A dança é no círculo, a dança é no círculo A dança é no círculo, a dança é no cabelo A dança é no círculo, a dança é no cabelo A dança é na bênção! A dança é no círculo! Margaro, querem bater nas palmas, querem dar mais e fizer mais barulho, levam para melhores. Vai ser mais simples, vai crescer, vai ser mais simples. Eu sei fazer isso. Mulher, suíta aí. Vai ser mais simples. Vamos lá! Vamos lá! Todos juntos, com os braços do mar, viramos pé no chão e começar a cantar. Agora todos juntos, com os braços do mar, viramos pé no chão e começar a cantar. Lá no mar. Vai dar a luzinha, a natureza de alegria, a natureza de querer. Me desce, me desce, mais é na luzinha, a natureza de alegria, a natureza de querer. Não me dá pra dar a mozinha Só os barulhos Eu não mandei pra lá Não, lá pra cima, lá pra cima Não me dá pra cima Não me dá pra cima Não me dá pra cima Não vai voar não é falar E há tanto o meu desejo